Beleza galera, meu nome é Ezequiel Ferreira Vou mostrar aí pra vocês como foi que eu fiz a instalação da minha sirene na minha bike Já procurei aí no Youtube alguns vídeos Mas é bem diferente da construção do que eles fizeram pra o que eu fiz E pode ajudar algumas pessoas aí Aqui tá a sirene, foi comprada na AliExpress Aqui tá o comando dela Eu coloquei ela aqui Furei a tampinha e usei uma própria abraçadeira galera Daquelas de borracha que prende nas lanternas Eu coloquei aqui Puxei o fio dela por debaixo pra não ficar tão amostra Veio por aqui ó, por debaixo Entra nela E já vem conectado né, os dois já vem conectado Então eu só fiz puxar o cabo pra cá Pode ver que tá drobado aqui ó Pra não ficar tão amostra E o melhor lugar que eu achei pra colocar foi aqui Usando o próprio parafuso No caso esse parafuso aqui Só que o de baixo que segura o movimento né Não vai se soltar porque o parafuso passa bastante de um lado pro outro E pra mim nessa posição foi o melhor lugar que eu encontrei pra colocar Aí galera Ela sai daqui Você pode ver aqui que tá a emenda dela ó Ela sai daqui com um fiozinho Vem, 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 vem Passa por outro lado Desce Vem Aí passa por aqui por debaixo ó E vem pra cá ó Pra aqui Isso aqui é a bateria Aqui dentro tem três células daquela Cada célula dessa carregada Ela pode chegar até quatro volts Aqui tem uma faixa de doze volts Às vezes quando tá carregado totalmente Doze ponto vinte É o máximo que você vai conseguir Com três baterias dessa aí E ficou bem instaladinho aí galera Ficou top demais Olha a frente Quem olha de frente Quase não enxerga A sirene Só vai enxergar a sirene Quem vem de lado Ou quem tá Na pilotagem da bike Então aí Ficou bem interessante a montagem aí Procurei alguns vídeos Mas os caras são meio Não mostra bem detalhado Então tá aí ó Sirene Top na bike Ficou show Valeu